Fala galera, beleza? Eu sou o Joe e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí a como usar a calculadora de dano pra você aí que joga Pokémon, principalmente de forma competitiva, não importa qual Pokémon você joga, se você joga Poké BMO, se você joga no Show Doll, no Smoggle, ou até mesmo um Pokémon aí da Nintendo mesmo, Sword and Shield, Black and White, enfim, o que for. Dá pra calcular tudo aqui, é meio que padrão a fórmula de cálculo do dano de Pokémon de forma geral, né? Então eu especificamente uso geralmente pra calcular dano do Poké BMO, né? Principalmente a gente que joga de forma mais competitiva, participa de ranqueada, torneios e eventos oficiais, é sempre importante você ter uma noção 100% de cálculo de dano e às vezes tem aquelas situações específicas que você não sabe se o seu Pokémon vai matar ou não o Pokémon do cara, e você fica na dúvida se você bate, se você troca. Então nessas horas é muito importante você usar essa ferramenta de cálculo de dano pra você ter uma noção e tomar a sua decisão da melhor forma possível. Então basicamente é isso, e sem mais delongas, bora pro vídeo então pra vocês verem como é que funciona essa ferramenta aí de cálculo de dano para Pokémon. É isso aí galera, tô com a tela aqui já da calculadora de dano aberta, pra acessar esse site é bem simples, deixa eu jogar no Google aqui ó, vocês só vão colocar Showdoll Calc, aí a primeira coisa que aparecer, né? O primeiro site que vocês já entram e já vai abrir aqui o site da calculadora de dano do Pokémon Showdoll. Então vamos lá. A primeira vista abrir no site parece ser algo muito complexo porque tem muita informação na tela, parece ser um bicho de sete cabeças, mas é bem simples de ser usado. Então a primeira coisa que você vai conferir ao entrar no site é qual geração de Pokémon você tá jogando. Então tem aqui em cima ó, Sworden Shield, Sun & Moon, XY, Black White, então vai depender aí de qual Pokémon você joga, você seleciona aqui né, pra ficar um cálculo mais preciso, porque de acordo com a geração a fórmula de dano pode mudar, alguns ataques são alterados né, às vezes tem mais dano, menos dano, a base de algum Pokémon pode mudar. Então você seleciona aqui a geração mais adequada pra o que você quer calcular né. Como eu jogo Poké MMO e o Poké MMO tem muitas mecânicas de oitava geração, eu deixo selecionado na última aqui mesmo. Então vamos lá. Aqui embaixo tem várias funcionalidades né, É bom conferir também se você quer calcular em Singles ou em Doubles, porque em Doubles ataques em áreas causam menos dano né, tipo um Earthquake, um Surf. Então geralmente deixa sempre em Singles né, que é o formato padrão aí que todo mundo joga, a menos que você queira calcular especificamente em Doubles né. Mas enfim, aí dá pra calcular aqui também dano com clima né, Sol, Chuva, Sand, Hail, dá pra calcular dano após um Stilfe Rocks, após Spikes, dá pra selecionar aqui um, dois ou três Spikes né, tipo o Pokémon entra levando um dano de Spikes, aí mais o dano de um ataque específico você calcula, dá pra calcular dano com Reflect ou Light Screen ativo, com um Buff de Help in Hand, tem várias funcionalidades aqui. Mas beleza, como que faz pra calcular? Você vem aqui ó, no lado esquerdo né, Pokémon 1, seleciona aqui e digita qual Pokémon você quer calcular. Então vamos supor que eu quero calcular o dano de um Gyarados, você vem aqui e coloca, escreve né, Gyarados. Tem até algumas opções aqui prontas já de Movesets de Gyarados, que você selecionando algumas aqui, já vai vir certo o Gyarados treinado, com natureza certa, Moveset, mas como eu vou fazer um teste aqui né, pra ensinar vocês, eu vou colocar em Blank Set aqui pra ficar, pra ficar em branco. Então beleza, aqui tá tudo em branco o Gyarados, eu posso preencher agora os EVs que eu quero no meu Gyarados, vamos supor que eu quero um Gyarados Full Attack e Full Speed, você seleciona aqui, seleciona a natureza, se você quer ele Adamant, se você quer ele Jolly, colocar Jolly. Aqui você seleciona o level também aqui em cima, é bom deixar o level certo né, coloca o meu 50, que é padrão nível de torneio. E beleza. Que ataque eu quero calcular do Gyarados? Vamos supor que eu quero ver o dano do Waterfall e do Earthquake. Aí eu venho aqui no Pokémon 2 e seleciono qual Pokémon que eu quero calcular o dano que o Gyarados vai dar nesse Pokémon ou receber também. Então vamos pôr aqui Metagross, por exemplo. Já apareceu aqui várias opções também de Movesets de Metagross, vamos pegar aqui alguma opção pra já vir preenchida. Vamos selecionar aqui ó, Metagross Choice Band. Ó, já veio padrão aqui, ataque, speed, EV treinado, nature e Adamant, item, Choice Band, dá pra selecionar o item também que eu quero no meu Gyarados pra calcular o dano com o item né. E beleza. Então vamos colocar aqui level 50 também. E aqui em cima já sai o dano ó, isso daqui são os danos dos ataques do Gyarados no Metagross. Então por exemplo aqui ó, o Waterfall vai causar de 34.8% a 41.2% de dano no Metagross com esses sprites aqui né. Com esses... Sprites não, sprites, sei lá como é que fala. Enfim. Vai causar isso aqui de dano, essa vai ser a variação de dano do Gyarados no Metagross com esses EVs. Então por exemplo, se eu quisesse treinar HP no Metagross, já causaria menos dano. Vamos supor que eu treinasse full HP o Metagross aqui. Aí ó, já reduziria o dano do Waterfall de 28.8% a 34.2%. O dano sempre varia, nunca é exato, nunca é um número fixo. Tem uma variação, tanto pra cima quanto pra baixo, que tem essa oscilação aí no dano. Deixa eu tirar esse HP aqui e vou deixar sem HP treinado mesmo no Metagross. Aqui do outro lado também sai o dano do Metagross no Gyarados né. Meteor Smash causa de 45.8% a 54.7%. Bullet Punch de 20.5% a 24.7%. Zen Headbutt de 82.9% a 97.6%. Então, vamos supor que você quer calcular o dano do Gyarados após um Dragon Dance. Como é que faz? Você seleciona aqui ó, tá vendo que tem essas setinhas pra baixo, na frente de cada status aqui ó, ataque, defesa, especial ataque, especial defesa, speed. Você seleciona aqui ó, e pode colocar buff ou debuff. Então, você, após um Dragon Dance, você sobe mais um de estágio em ataque. Então, você seleciona aqui ó, mais um, que é como se eu tivesse usado um Dragon Dance com o Gyarados. Que sobe mais um em ataque e mais um em speed aqui também no caso né. Mas speed você nem precisa aumentar que não vai fazer diferença no cálculo aqui. Não para isso em específico. Mas beleza. Aí ó, subi mais um ataque do Gyarados, já aumentou aqui o dano. Waterfall causa de 50.9% a 60.6% e o Earthquake de 86.4% a 101.9%. Se eu quisesse calcular em doubles, por exemplo, o Earthquake já causaria menos dano né, porque doubles, ataques em área é reduzido. Vamos selecionar aqui ó, já caiu ali o dano. Então, vamos voltar para singles. Enfim, aí, tipo, dá para calcular tudo aqui. Se o Metagross tivesse usado alguma coisa que aumenta a defesa, acho que ele nem tem ataque que aumenta a defesa, mas vamos supor que ele tivesse usado. Você seleciona aqui também ó, mais um de defesa. E é isso, não tem segredo nenhum. Deixa eu ver o que mais dá para mim ver. Dá para calcular, por exemplo, dano após um Steelfrocks. Aí, vai aparecer aqui ó. 50% de chance de um hit KO no Earthquake do Gyarados no Metagross. Porque o dano oscila. Então, se você tiver sorte, você pode matar o Metagross no Earthquake após um Dragon Dance. E se você tiver azar, não. Aqui ó. Mas isso com o Steelfrocks ativo né. Tipo, o Metagross entrando, levando dano de rocks. Se eu desativei aqui ó, já caiu a porcentagem. Já caiu para 12,5% a chance de matar o Metagross num ataque só. Então, dá para calcular tudo. Vamos supor que eu queira calcular com 3 Spikes. 3 Spikes é garantido... É garantido um hit KO após um Spikes. Após 3 Spikes. Então, se você conseguir usar 3 Spikes em campo. O cara entrar com o Metagross levando os 3 Spikes. Se o Gyarados está mais um aí, dá um Earthquake. Você mata o Metagross. Se tivesse 2 Spikes, era garantido também. E 1 Spikes, 87,5% de chance. Aí já teria uma pequena chance aí de não matar. Mas enfim. O que mais? Dá para calcular Reflect aqui ó. Que reduz o dano né. Aí já caiu bastante aqui. Reduz pela metade. Deixa eu ver se tem mais alguma funcionalidade aqui que dá para mim... Ah é, Item. Dá para selecionar aqui ó, Item. Vamos supor que eu quero calcular o dano do Gyarados com o Life Orb. Para ficar o mais danoso possível. Você seleciona aqui ó, Life Orb. Já aumenta. Aqui ó, com o Life Orb, o Gyarados mata o Metagross após um Dragon Dance. Mesmo sem Spikes em campo, sem Rocks em campo. Usou um Dragon Dance, bateu o Earthquake e mata. Isso se o Metagross tiver sem nenhum treinamento em HP ou em defesa. Que eu deixei o Metagross padrão aqui de Choice Band como teste né. Então tudo vai depender de como o Pokémon do cara está treinado. Se eu fosse um Metagross defensivo ao máximo, vamos colocar o Metagross aqui ó. Treinado em HP, treinado em defesa. E Natureza que aumenta a defesa ainda. Natureza Impish. Aí já ficaria parrudo esse Metagross. Aí o Earthquake causaria no máximo 83.4%. Então basicamente é isso galera. Não tem segredo nenhum usar esse site aqui. É bem simples de se usar. Você só digita aqui o Pokémon que você quer de um lado, o Pokémon que você quer do outro. Vamos colocar outra coisa aqui só para teste mesmo. Vamos colocar mais Time aqui ó. Ofensiva. Já vou selecionar um set padrão aqui ó. Apareceu aqui uma Storm com Hydro Pump, Ice Beam, Thunderbolt. Natureza Tímide, Life Orb, habilidade Analytic. É bom conferir a habilidade também porque tem habilidade que pode aumentar o dano ou reduzir o dano. Então é interessante. Por exemplo, se eu fosse calcular o dano em um Dragonite. Da Storm em um Dragonite. O Ice Beam da Storm no Dragonite Full HP com habilidade Multiscale causaria de 56.5% a 67.1% de dano. Porque Multiscale é a Raiden habilidade do Dragonite que se ele tiver full HP tem uma redução aí de 50% do dano de qualquer ataque que ele toma. Agora se eu trocar a habilidade dele aqui e deixar ele sem habilidade. Ou melhor, vamos supor que ele não está 100% HP ó. Dá para fazer isso aqui também ó. O HP você pode digitar aqui ó. Vamos supor que ele está com 99% de HP. Já vai alterar pra caramba o dano. Aí o Ice Beam mata numa só. Porque vai estar desativado a habilidade do Dragonite que deixa ele super tank. Então é sempre bom vocês conferirem esses detalhinhos mínimos aqui para deixar 100% preciso o cálculo né. Para vocês não cometerem nenhum erro aí. Mas de resto é bem simples de ser usado. Tem muita ferramenta aqui, a maioria vocês nem vão usar, principalmente essas do centro aqui. É só se você quiser calcular algo específico. Por exemplo, eu estava calculando o Guiardes contra a Metagross. Eu poderia selecionar aqui a chuva para calcular o dano do Waterfall do Guiardes no Metagross com a chuva né. Que a chuva aumenta 50% o dano de ataques de água. Então já aumentaria bastante o dano do Waterfall. E assim por diante galera. Acredito que eu tenha explicado todas as funções principais aqui. E basicamente é isso. Mas caso tenham alguma dúvida, deixa aí nos comentários também que eu vou estar respondendo. E você que já é mais experiente também. Que já sabia tudo isso que eu expliquei aqui. Se você acha que ficou faltando eu explicar alguma coisa, deixa aí nos comentários também para ajudar a galera. Pode ser que eu tenha esquecido de alguma funcionalidade aqui da calculadora de dano. Sei lá, alguma opção, alguma função diferente aqui que eu poderia ter falado. Mas é isso. Ah, lembrei de uma coisa. Dá para calcular dano de crítico também. Aqui ó, na frente do ataque eu posso selecionar aqui ó, crítico. Um Ice Beam crítico. Vamos ver o dano. Aí fica um absurdo. O Ice Beam crítico causaria de 168% a 199%. Isso o Dragonite sem a habilidade ativa, né? Que ele está com 99% de HP. Se eu colocar 100, aí já reduziria. Aí teria até chance de... Quer dizer, a maior chance seria de não morrer no Ice Beam. Mas enfim. É isso galera. Você pode calcular dano de crítico ao hit aqui. Pode selecionar o item que você quer. Habilidade. E basicamente é isso. Dá para calcular rocks em campo, spikes, o que for. Help in hand, buff de ataque, buff de defesa. Qualquer golpe que você quiser calcular, você coloca aqui. A lista de itens é gigantesca. Tem todos os itens que você quiser calcular. Dano de gema, life orb, choice band, choice specs. E é isso galera. Acho que ficou bem claro aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que tenha ficado bem explicativo aí. Bem claro, né? E basicamente é isso. Deixa o seu like aí no vídeo. Comenta alguma coisa embaixo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí que tem bastante vídeo aí de batalhas. Mas esse vídeo eu quis trazer algo mais informativo para ajudar a galera. E é isso. Ativa o sininho aí de notificações para saber quando tem vídeo novo. E fui. Até o próximo vídeo. Valeu.